Olá, pessoal, e bem-vindos a outra leitura. Hoje, vamos falar sobre o passado-tense versus o passado-participal, que é algo que nós, português, nos faladores confusam muitas vezes. Quando você usa which? No passado, o past tense, aqui está uma linha do tempo. Tem o passado e o presente. Quando a gente está falando de uma ação que aconteceu em um momento específico no passado, e aquele momento já acabou, a gente usa o past tense. Por exemplo, I spoke to my mom yesterday. A palavra-chave aqui é ontem. Ontem já acabou. Então, por essa razão, usamos past tense. Outro exemplo, I drove to Texas last year. O ano passado, last year. O ano passado já acabou. Por essa razão, usamos o past tense. Uma coisa que aconteceu no passado, em um momento específico, e aquele momento já acabou. Agora, vamos para o past participle. Aqui está uma linha do tempo também. Passado, presente e futuro. Uma ação que aconteceu no passado e pode continuar no presente ou até no futuro deve ser descrevida usando o past participle. Por exemplo, quando você fala que você já viajou para Santa Catarina. Você pode ter viajado em 2002 para Santa Catarina, você pode ter viajado de novo em 2004, e você pode viajar novamente o ano que vem. Então, é uma ação que pode continuar, não sem os breaks. Claro que você não vai viajar de 2002 até o ano que vem sem pausa. Mas é uma ação que pode se repetir. A gente não está falando de um momento específico. Então, um exemplo, I have traveled to Europe. Eu já viajei para a Europa. Posso ter viajado o ano passado, vou viajar novamente esse ano e o ano que vem. Então, não estou falando de um momento específico. Outro exemplo, I have spoken to my mom today. Palavra-chave aqui, hoje. Hoje ainda não acabou. Eu posso ter falado com a minha mãe de manhã, e tem uma possibilidade que eu possa falar com ela novamente mais tarde. Então, hoje não é um momento específico no passado. Hoje ainda está acontecendo. Por essa razão, usamos Passportes. I hope this lesson has helped you as much as it helped me when I was learning English. If you want to reach me, here is my email address and my LinkedIn profile. Thank you very much. Have a great day. E aí Obrigado.